e aí galera beleza hoje estamos de volta com o dragon perfect agora chegamos no último mapa até o momento que é citran e agora vamos na primeira dg que é virou de fortress e esse mapa também tem apenas três dungeons e só duas tem dragões então depois dessa será a black tower e vai terminar no momento da sua jornalista bom sem mais delongue simbora é difícil aqui ó ó e a primeira opção é mega defesa e a segunda ali é fácil é que tá invertida aqui nesse mapa é sério é sério me arco e eu tô jogando outro jogo de móveis 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 não porra de rpg e agora to meio down mas é claro que não vai ter mais vídeos no dragon perfect não só de dungeons é claro o que é que é isso aí E aí galerinha, vamos aparecer? Cara, eu na verdade eu fiz pouquíssimas vezes no CDG Mas acho que é a segunda vez que eu faço Tomei! Um banhinho galera! Um banhozinho E aí Tomei um banhozinho Podemos Eu acho que tem mais leite que eu era confeccionante aqui Eu era confeccionante muito trover, velho Opa baby Acabou essa ducha já Isso que é isso Além de deixar nenhum Tranquilo Duas habilidades O que é isso? É bom que eu estou bastante resistente, mas com permissão eu tenho certeza que eu não preciso Preciso de acessórios melhores e não sei o que eu acho que é melhor eu acho que é melhor eu acho que é melhor E aí, valeu, obrigado O que é o que é? É bom que eu estou com a cabeça É bom que eu vou te dar um pouco Bom, eu vou te dar um pouco Bom, eu vou te dar um pouco Tá entendendo? Não sei, não sei Ok 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 Será que está no Outra Death Fashion? Não precisa ter o HP assim mesmo Porra, tem que ter metade do HP, metade do HP também Isso é bem legal Bom, esse tipo de luta Será que vamos encontrar o Harry? Vai te matar só para cima Então eu vou jogar para cima Vamos, gente! Vamos, todo mundo! Vamos, gente! Vai que eu diga! Que diga! Que diga! Tchau! Tchau, esse vai lá! Ok, dá-me uma gata Tem um lado Onde tem um lado Tinha um problema Onde está? E aí, eu vou voltar Toca Tinha um problema Uou! Eu acho que tá essa aí, porra. Porra, adoro que foi um dragão buga, tá ligado, e entra só no chão, ou se é uma facuca, que pariu, que ele não vem me ajudar, e tem uma porra do dragão aqui, pra cá, ou se é uma facuca. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô morto! Tô morto! Arve legal! What? Botou os cubos de alimento. Tô morto! Tô morto! E aí, galerinha! Opa, estamos chegando na localização do raro! Que é o WildTale! Que que a porf eu vou deixar em lá e ver aí! Ou não, eu vou botar em lá e ver só pra ver! Eu não coloco eles os meus! Estão me violando, pof! Falou! Vamos lá! Vamos lá! Pelo amor de seu campo... O galerinha até de perto! A gente fall de novo! A gente tem um! O quebra muito relado! Parece que dura um segundo... Que que dura por um segundo ao longo do mundo! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não tem chance de como sair de repitar, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 3 B1 before... Errei bomba Ah, osso filha da puta Caralho, eu aposto que o chefe vai ser mais fácil Tem 100% Porra, osso filha da puta Bomba! É o Bomberman! Virou o Bomberman! Agora é só uma bomba Ah, bota escudo em todo mundo Porra, isso ai caralho Bota a escudo ai A porra, a puta Pau Porra, meu dragão nível 100% Bomberman! Bomberman! Bomba! Um, dois, três! Bomberman! 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 É bomberman! que divertido! Quer fazer aliança de filho? Ai, que desce não aparelhe ae o ee 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 Não é zoom! Não é zoom! Acho que estou aqui! Não foi! Não foi! Não é o rapaz! E aí querido, pode falecer Ainda não abriu Ah caralho O que? Não abriu por aqui Caramba, tem todo mundo O que eu trouxe aqui? Eu consigo dar uma procurade aqui Ver se eu encontro algum de mim Fica no leão O que? Bom, tem que fazer o picking O que é isso? O que o que? Fica no leão 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 E aí é forte Eu posso? Eu já posso fazer Bom, vou ter que fazer uma coisa Só para dar aquela garantia Não queria mais Me dei sua força Pum! Vai ter Sorry Me dei sua força Só mesmo Me dei sua força Ah não, não brinca Que não está funcionando Nem queria Bora então Vou ver se está mais forte Ou mais para aquele bicho Que é lá É É Você é mais fraco que ele Você tem mais vida aí, não é? Sim! E aí É Caralho Que dano absurdo Que ridículo Velho Porra pode não achar Tem Tinha Nem 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 Ai Eu falo com a minha bolsa Se fudei A espécie de incomoda magra. Agora pego tudo, pô. Bom, na verdade aqui. Depois eu pego. Bom, aqui eu procurei e também não achei aonde fica a resolução do Índigo Flame. Eu não sei onde ele aparece. Talvez... Talvez apareça no mesmo lugar onde está o Haru. Ou na parte de baixo da escada. Antes de abrir a foto. Bom, eu realmente não sei. Quem já conseguiu achar ele aqui e puder... Puta foco! Tô louco, mano. Não tá, né? Talvez ele apareça aqui nessa parte de baixo. Será que não tem nada aqui? É um caminho que você pode ir e pode aparecer aqui. Olá! Tô ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos vídeos toda semana. É isso. Um abraço. Até mais! Tchau! 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 Tchau!